O Mundo a girar, o sol no céu brilhar, as estrelas a cintilar. A chuva acabe, o barco me escoglou e este mundo criou para mim, é por isso que eu canto assim. Eu amo, amo meu Deus, eu amo, amo meu Deus, adoro meu Criador e Rei. Eu amo, amo meu Deus, eu amo, amo meu Deus, adoro meu Criador e Rei. Tu és meu Criador, és o meu Pai de amor, meu Pastor, meu Rei e Salvador. Não posso comparar o amor que tu me dás, meu ver, respirar, eu quero te adorar, é por isso que eu canto assim. Eu amo, amo meu Deus, eu amo, amo meu Deus, adoro meu Criador e Rei. Eu amo, amo meu Deus, eu amo, amo meu Deus, adoro meu Criador e Rei. Oh meu Senhor, meu Criador e Rei. Meu Criador e Rei. Eu amo, amo meu Deus, eu amo, amo meu Deus, eu amo, meu Deus, adoro meu Criador e Rei. Eu amo, amo meu Deus, adoro meu Criador e Rei. Eu amo, amo meu Criador e Rei. Eu amo, amo meu Deus, adoro meu Criador e Rei. Eu amo, amo meu Deus, eu amo, amo meu Deus, eu amo, amo meu Deus, adoro meu Criador e Rei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho